Olá, bem-vindos ao podcast ESG Marista. Eu sou André Zen e hoje vou acompanhar vocês em uma espécie de excursão pelas iniciativas maristas que fazem diferença no mundo ao nosso redor e que mostram como a missão marista e o sonho idealizado por São Marcelino Champanhar há mais de 200 anos ganham vida e fazem sentido até hoje. O nosso bate-papo vai estar baseado no relatório de sustentabilidade corporativa do Grupo Marista de 2022, onde mostra um pouco de como o grupo está tentando dar conta da sigla do momento ESG ou ASG em português, que basicamente é como a instituição lida com as questões ambientais, sociais e de governança e como faz isso na prática. A gente vai ter aqui dois convidados que fazem parte desses projetos e que vão poder mostrar um pouco como fazer para torná-los relevantes à comunidade. Vamos lá? Nesse episódio eu conto aqui com a Bárbara Pimpão Ferreira, ela é gerente do Centro Marista de Defesa da Infância e que já atua há um bom tempo na questão de direitos da adolescência e da infância e já tem um tempo de casa legal aqui no Grupo Marista, né Bárbara? Bem-vinda. É verdade, André. Muito obrigada pelo convite. Irmão Anacleto também, que está conosco. Eu tenho 20 anos no Grupo Marista e a 9 à frente do Centro Marista de Defesa da Infância, que é um projeto institucional que atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Que legal, que legal. Realmente é uma história aí para contar. E também temos aqui o irmão Anacleto Peruso, que atualmente é o diretor do CMDI, né? Do Centro Marista de Defesa da Infância e que atua também junto aos jovens, não é mesmo? Fazendo aí esse processo de procura, de descoberta do projeto de vida e também do discernimento vocacional, não é mesmo? Bem-vindo, irmão. Sim, obrigado. É isso mesmo. O trabalho que tenho, a minha missão que tenho feito na província é esse acompanhamento dos vocacionados, dos formandos, dos jovens irmãos para a descoberta vocacional, o discernimento vocacional no segmento da vida marista. Que legal, que bacana. E acho que para começar a gente pode apresentar um pouco do que é o Centro Marista de Defesa da Infância, né? Como que ele é organizado, como que ele atua. Vocês podem explicar um pouquinho para a gente? Irmão. Então, é uma alegria estar aqui e poder contar um pouco daquilo que nós maristas fazemos, né? E uma das prioridades é justamente a defesa da infância e da adolescência, né? Que é uma prioridade nossa, mas também é uma prioridade de toda a sociedade, né? E o Centro Marista de Defesa já se vão aí 13 anos de história, de caminhada. Ele está localizado aqui em Curitiba, né? Mas a sua abrangência extrapola a capital paranaense. Ele está em todo o país, atinge a todo o país e também outros países da América Latina, né? Que legal. E a atuação do CMDI, ele também tem várias estratégias, né, Bárbara? Isso mesmo, André. O Centro de Defesa, ele compõe com outras instituições da sociedade civil, né? O que a gente chama de sistema de garantia de direitos. A gente participa, contribui e por meio dessas estratégias busca contribuir com uma sociedade mais justa e com essa proteção que é dever de todos, né? Nosso e da sociedade. Para os maristas, uma prioridade. A primeira estratégia é o fortalecimento da sociedade civil. Então, por meio de projetos, de formação, a gente contribui para que esses direitos tenham prioridade e sejam compreendidos no cotidiano das instituições e das pessoas. A outra estratégia é a qualificação das políticas públicas. Então, a gente acompanha processos, a gente é representante das instituições em Curitiba e região metropolitana no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e também participamos de outros coletivos, né? Outras organizações e coalizões que pensam a infância, que pensam a adolescência e discutem esses direitos no contexto contemporâneo. E a terceira estratégia é o controle social. Então, como que a gente olha o investimento público na infância, os dados que falam sobre a condição de vida dessas crianças e adolescentes e contribuem para que a sociedade civil organizada e os governos, né? Nesses espaços, possam deliberar sobre políticas que atendam às necessidades. Acho que vale aqui, de repente, complementar aquilo que, sobre o Centro Marista de Defesa, que ali existe uma equipe com expertise no assunto, né? E que trabalha também, que trabalha em rede, né? Esse é o grande trabalho. Claro, com certeza. Acho que é realmente uma responsabilidade coletiva que a gente tem. Até a gente tem aqui alguns resultados de 2022, que foram, os processos formativos impactaram mais de 6.900 pessoas, ao longo do ano passado, foram desenvolvidas iniciativas em 21 municípios brasileiros e em 25 países. Então, mostra bem isso que vocês falaram, de como ele expande e torna essa uma necessidade coletiva. E um dos programas que espalha bem essa palavra é o programa Defenda-se, que eu diria que é um carro-chefe do CMDI, não é mesmo? Vocês podem falar um pouquinho mais de como ele se desdobra? Se não me engano, são em duas frentes, né, Bárbara? Isso. A campanha Defenda-se, ela completa 10 anos no próximo ano, surge de uma necessidade social no contexto da Copa do Mundo e, à medida que vai avançando os anos, a gente vai identificando as necessidades, né, nessa produção de conteúdo. Então, a campanha Defenda-se é uma campanha essencialmente de comunicação. Ela fala direto para crianças de 4 a 12 anos com situações cotidianas em que se pode evitar situações de violência. Sempre lembrando que a criança identifica, escuta, aprende pelo exemplo e pode procurar um adulto de sua confiança. Então, as mensagens, os vídeos tratam disso, né? Situações de prevenção às violências. A outra linha é o programa que trabalha com formação do público, né? Então, educadores profissionais de outras políticas públicas também passam por formação conosco e podem identificar aí situações de prevenção, de revelação espontânea de violência e outras situações, entendendo o seu lugar nesse coletivo, né? Nessa coletividade que pensa a prevenção e que rompe ciclos de violência, para que isso não aconteça. E uma terceira iniciativa também é a produção de conteúdo. À medida que a gente estuda, identifica temas, a gente também publica algumas em parceria. A FTD é uma parceira nossa com livros paradidáticos, que são para os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Mas também tem outras produções que são gratuitas. Por meio do site você pode ter acesso e inserir aí no seu projeto, no seu trabalho cotidiano, né? Um é sobre a revelação da violência espontânea e outro é sobre os dados mais recentes. A gente lançou o ano passado com os maristas de todas as Américas sobre violência online. Como é que a gente promove a autodefesa no mundo virtual? Um tema bastante contemporâneo. Nesse mundo que as crianças estão mergulhadas no tablet, na internet, no joguinho online, no chat online. A gente realmente tem que ficar muito atento. E o legal dos vídeos do Defend-se, da campanha, é que ela é poliglota, né? Ela tem português, tem espanhol, inglês, tem libras, tem autodescrição. Então, realmente consegue espalhar essa mensagem para as crianças, né? Que bom, André, que você tocou nesse assunto, né? Quando a gente fala do cuidado com as infâncias, a gente fala de todas as crianças e adolescentes. Então, ter os vídeos com legendas em inglês, português e espanhol, ter audiodescrição e libras, é para que toda criança possa acessar esse material. E que educadores de diferentes áreas ou diferentes contextos também possam inserir nesse processo. O ano passado é um marco para a gente, porque é o primeiro vídeo da campanha em que a dublagem é em espanhol também. Então, hoje a gente tem o 14º vídeo, que fala sobre autodefesa e segurança online, que foi desenvolvido junto com os maristas dos países da América Latina. A concepção do vídeo, o estudo dos documentos, tem dois e-books que as pessoas podem acessar gratuitamente e que falam de dados e palavras-chave, os conceitos-chave que são tratados nesse vídeo, como mensagem para que o educador possa conversar com as crianças e também com os adolescentes sobre esse texto, porque talvez esse vídeo sirva para outros contextos, para além dessa faixa etária que a gente está tratando, de crianças de 4 a 12 anos, é porque a gente fez um webinar para todos os maristas das Américas em novembro, lançamos esse vídeo dublado em espanhol. Então, à medida que a campanha faz sentido também para outras organizações e outros educadores, a gente se reúne mais uma vez coletivamente e define quais são os temas atuais, quais são as necessidades. E hoje o vídeo tem 23 mil visualizações. O canal, desde que foi lançado, já tem mais de 2 milhões de visualizações. Também houve... foi a campanha Defenda-se que apareceu nos cinemas aqui? Sim, muito bem lembrado, irmão Anacleto. Foi quanto tempo isso? Todo mês de maio. No Paraná, a gente tem uma legislação que regulamenta isso, que no mês de maio, dia 18 de maio é o dia nacional de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Todo o país se organiza e mobiliza. A gente tem uma campanha nacional que se chama Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. E muitas instituições falam sobre isso. Façam bonito. Não apenas falem sobre isso, mas atuem a favor dessa prevenção, as violências e dessa proteção. E a gente solicitou o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, que foi aprovado, recomendado, e entramos em contato com os cinemas do Paraná. E muitos cinemas aderiram a essa campanha e apresentaram o vídeo da campanha Defenda-se, esse sobre autodefesa e segurança online, no início, antes das sessões. O que significa aproximadamente 60 mil pessoas que tiveram contato com esse vídeo. E provavelmente seus pais, os educadores, possam ter oportunidade de acessar e conversar com seus filhos e nas suas comunidades sobre isso. E um detalhe aqui, irmão, é que a gente fala de autodefesa. Isso. Não é mesmo? Isso, exatamente. Sobre autodefesa. Por que autodefesa? Porque esses materiais todos, eles estão voltados justamente para as crianças e os adolescentes. De tal maneira que ele possa identificar alguma situação que venha a acontecer com ele e que a criança possa manifestar isso a um adulto de confiança. Então, esses materiais estão voltados às crianças e adolescentes. Às crianças, no caso, de 4 a 12 anos de idade, com um linguajar acessível que eles possam entender, compreender esse material. A Bárbara comentou também, da terceira estratégia, digamos assim, que é voltada para a comunidade educativa. Seriam as cartas que o CMD elaborou? Exatamente. Então, como a Bárbara comentou, no site nós temos essas cartas que estão disponibilizadas para os... Todos os adultos. Todos os adultos, mas também para os ambientes educativos. Enfim, para os adultos também. Para que... E para pessoas que trabalham com as infâncias, para que eles possam ler quando vier a acontecer algum tipo de abuso, tanto sexual também e de outros tipos de violência. Os dados dizem isso. A gente tem legislação hoje que estabelece esse sistema de garantia para vítimas ou testemunhas de violência. As pesquisas tratam sobre... Quando a criança fala, nem sempre a gente escuta adequadamente. Então, qualquer suspeita, é importante que a gente verifique. Porque ela se expressa de muitas formas. E isso precisa ser observado para que essas questões sejam garantidas. O foco da campanha é sempre tratar com essa sensibilidade de escuta da criança para que essa violação não aconteça. Então, como é que você, junto com a criança, dialoga sobre processos e formas de estar no cotidiano que podem ajudar nesse caminho. A gente quer que nenhuma criança sofra violência, seja ela em qualquer espaço, em qualquer processo. E os vídeos educativos ajudam nesse processo de diálogo, de entendimento. Ele também já foi usado com adolescentes, como disparador de outros diálogos e de outras conversas. Então, esse processo que é o entendimento da identidade, da integridade, da dignidade de toda pessoa. Pensando nesse processo de uma escuta atenta. E como bem falou, irmão Anacleto, os materiais educativos, eles permitem com que os adultos que tenham essa responsabilidade compreendam esse movimento e saibam procurar também apoio. Nem todos sabem de toda legislação ou sabem de todos os caminhos. Mas se eles sabem a quem procurar e sabem como fazer, em que organismo chegar, certamente a gente vai ter um novo contexto de um ambiente seguro. A gente quer que os ambientes sejam cada vez mais seguros para as infâncias, adolescências e juventudes. Essa relação de falar com a criança e também preparar o adulto mostra como é amplo o olhar tanto do CMDI quanto do grupo marista e como a defesa da criança e do adolescente é uma prioridade marista. Mas, além desse projeto, que é extremamente importante, nós também temos outros projetos no relatório que se apresentam, talvez, com a mesma grandiosidade, que seria o Cadê Paraná e o OCA Municipal. Exatamente. Inclusive, acho que a Bárbara depois poderá explicar um pouquinho mais sobre o Cadê Paraná e também o OCA Municipal, que são iniciativas premiadas, do qual tem o reconhecimento aqui no Estado e como exemplo de boas práticas do Centro Marista de Defesa. É, irmão, o Cadê Paraná existe já há algum tempo. A gente trabalha com indicadores sociais, análise das políticas ou de temáticas que sejam contemporâneas. Então, a gente publica estudos sobre a política pública e o contexto da infância, crianças e adolescentes. Infância, quando a gente está falando de um marcador internacional, até 18 anos, e também estabelece a possibilidade das organizações nos seus municípios que entendam como isso está sendo aplicado, quais são os desafios da política para promover mudanças, atualizações e compor com outros estudos e outras organizações esse cenário, esse diagnóstico das necessidades que precisam ser observadas. O OCA Municipal, é importante dizer, o Cadê Paraná é Criança e Adolescentes em Dados e Estatísticas, o OCA Municipal, Orçamento Criança. Então, a gente desenvolveu uma parceria com o Ministério Público do Paraná em que a gente define, estuda e analisa os dados que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná fornece para a gente. E a gente apresenta num BI, numa plataforma em que você pode ir lá e identificar no seu município qual foi o investimento feito na infância nos últimos anos, pensando algumas categorias e algumas análises das políticas. Então, você pode encontrar o que foi previsto e o que foi realizado na política de educação, na política de saúde, da assistência social. A gente tem uma balança onde o Cadê mostra as necessidades e o OCA mostra o que está sendo investido ou feito em cima disso, não é mesmo? Então, uma contribuição institucional marista com outras organizações, por isso as cooperações são tão importantes, como bem disse o Monacleta, a gente trabalha em rede, fazemos juntos com outras organizações, que permite um acesso qualificado a informações que talvez fossem um pouco mais difíceis se individualmente estivéssemos procurando esses dados. Com certeza. E se vocês querem saber um pouco mais sobre o Centro Marista de Defesa da Infância, vocês podem acessar o site, que é o centrodedefesa.org.br e para ler o relatório de sustentabilidade corporativa completo, é só também acessar lá em sustentabilidade.grupomarista.org.br Eu quero, para encerrar a nossa conversa, agradecer a presença da Bárbara Pimpão Ferreira, do irmão Anacleto Peruso, que estão aqui com a gente para falar sobre esse tema tão importante e também agradecer as equipes da Província Marista Brasil Centro-Sul e do Farol 1817, que nos ajudaram a tornar real esse projeto, inclusive fazendo o registro de vídeo para a gente poder estar espalhando a palavra, não é mesmo? Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.